Beleza, rapaziada? Hoje a gente vai destrinchar uma música nova aí da Afterlife, do Inelea. Embora Inelea e Colin, dois brabíssimos aí, né? Fit Brave. Embora seja uma coisa de melodica, uma track de melodica e tecno, uma coisa é foda. Eu acho sempre que a gente pode aprender com as técnicas, né? Aprender com as técnicas de qualquer gênero e aplicar na nossa produção. Então a track é essa aqui, ó. Eu não quis recriar 100%, não era o objetivo hackear, né? Essa track nem está sendo o nosso objetivo ultimamente, mas identificar os padrões aqui, tá? Até mesmo porque nesse caso aqui eu estou construindo um sample pack novo de melodica e tecno e já quero compartilhar algumas coisas com vocês aqui hoje. Então, let's go! Então a gente percebe várias coisas aqui, né? Eu tenho um kick bem punch e pequeno, tá? É importante a gente observar o tamanho dos kicks e a sua característica dinâmica. Então você pode ver aqui, ó, que ele tem um punch aqui, ó, um pá! Um ataque, ele não é um kick que começa arredondinho. Ele é arredondado, ele tem o formato de peixinho, mas ele tem bastante punch aqui. Você vê que ele dá um soco assim. O kick que eu criei na verdade nem tem esse punch, assim. É um kick bem mais rounded. Até eu tentei trazer mais punch com uma saturação, um compressor e um shaper box aqui. A gente pode ver como ele era sem o decapitator. Até dei uma sujada nele. Vamos ver aqui o que a gente fez nesse kick. Tá saturando bastante até. Tirar um pouco. Eu tirei um pouco aqui do finalzinho dele, do fade out, pra ele ficar até com mais ou menos uns 250 milissegundos. E a gente vê aqui, ó, esse kick ele acaba aqui no um oitavo de nota, mais ou menos 242 milissegundos, tá? A duração disso aqui. E aqui começa o baixo galopado, né? Então aqui, ó, ele acaba mais ou menos aí em 250 segundos. Cuidei pra ele acabar bem... Esse shaper box que eu estou começando a utilizar agora. Não manjei ainda muito. Mas enfim. Coloquei um... Proque... Abrindo um pouco mais os raios aqui, nesse kick. Esse foi um kick que eu criei no kick 2. Então nem sempre ele vem... Assim, já no estado da arte. Coloquei um compressor. Eu achei que ele tá meio bom, bom, bom. Um compressor segurando com o ataque até bastante aberto. Porque se o ataque estiver fechado, você vai ver que ele tira os graves, né? Você deixa o ataque aberto, ele vai deixando passar mais graves. Rachel no talo aqui, né? Ó, você vê que ele mata os graves, né? Vou deixar um Threshold bem. Pegar um outro formato aqui, um Pump. Esse Range aqui, tá só de 12, né? Aqui, ó. Posso aumentar até acabar com tudo. Conforme eu vou abrindo o meu ataque... Ó, não tá passando nada agora. Tá passando só o Transiente. Conforme eu vou abrir o ataque... Ele vai passar os graves. Cadê? Cadê meus graves? Deixa eu colocar aqui no... Deixa eu colocar aqui no... Punt. Ó, matou grave. Voltou grave. Então, muitas vezes, quando eu quero controlar esse corpo... Essa caída... Eu posso controlar por aqui. Deixa aqui mais sutil. Vamos ver, sim. Que agora eu já me confundi tudo nas ideias. Ó. Sem compressão. Deixa eu fazer uma compressão mais sutil também. E é que você vê o que ele tá fazendo, né? Na onda. Isso que é legal. Esse compressor aqui é... É bem massa. Ele tá deixando meu kick mais... Tight, né? Mais conciso. Aqui no Shaper Box... É... Tá acontecendo nada. Aqui tem uma visualização legal também. Ó. Se eu deixo um tempo de ataque... Ele vai reduzir esse final aqui, né? Beleza. Tá fazendo nada no Shaper Box. Então, é isso. Aqui no Diva. Aqui no baixo. É... Peguei um presetão do Diva. Tem um... Uma nota... Uma configuração mais... Rolling, né? Mais sem, ó. O kick... Provavelmente tá em Sol, esse kick aqui. E o baixão... Eu deixei também... Não, em Ré. Aqui no Diva. É um preset da PML. O baixão Square, né? Bem fechado. No ataque. No... No cutoff. Com delay e chorus. Aí eu coloquei um utility aqui. Pra deixar o baixo mono. 200 Hz pra baixo. E vamos tirar bastante desses raios. Ó. Se você ouve a referência, ó. Percebe? Como ele é fechadão. E a gente traz os raios com outros elementos, né? Fica massa, né? Esse baixão. Essa é a estética. É... Coloquei aqui um compressor... Um sidechain. De leve. Esse transex aqui. Pode ser... Dando um tapinha ali nos médio-graves. Vamos ver se é. Aqui eu coloquei o Shaper Box. Mas acho que tá sem nada também. É porque na verdade eu coloquei esse aqui pra usar o osciloscópio. Ó. Consigo ver aqui. Coloquei o kick sidechain. Então eu consigo ver. O meu kick. O meu baixo. Esse baixo tá... Vamos ver. Tá o volume dele. O kick acabou ficando baixo. Não sei. Por causa do compressor. Eu acho que eu não dei um... Make-up gain. Vamos dar um pouco de... Make-up gain. Vamos dar um pouco de... Deixar esse kick bater no menos seis. Vou baixo um pouquinho abaixo. Um pouquinho abaixo. Deixar esse aqui, né. Pra gente ver. Mas mesmo assim... Um elefoturno baixo. Pra limpar o caminho do kick. Fica bem. Meu kick tem um oitavo ali. Só pra esse delay do baixo não interferir no kick, né. E aí entra o primeiro hat, né. Não se assuste. Do not assuste yourself. Um simples hat. Esse hat... É um dos... É um dos... Hats do meu... Sample Pack novo. Tá aqui. De drums. Closed hats. Tem analog style. E clean style. Vai ser lançado ainda. Não foi lançado. Não sei quando você tá vendo esse vídeo. Mas ainda não tem nem nome esse banco aqui. Mas vai ser um banco de melodic techno de samples. Então eu tenho vários samples ali. Eu já coloco num drum rack, né. E aqui eu criei um groove com velocity. Sendo que aqui no upbeat, ou seja, no acento, né. A gente tem uma nota mais acentuada. Aqui no downbeat onde bate o kick menos acentuado. Aqui um pouquinho mais. Aqui bem mais. E aqui menos. E aí ele ficou assim, ó. Já fica por si só mais interessante, né. No melodic techno, a gente vê que... Esses hats eles são bem tight, assim. Bem concisos, né. Então eu posso controlar aqui. Até eu achar que tá legal com a música. Modo classic, one shot. E fazer automações. Agora presta atenção nos hats aqui dessa música. Nesse... Nesse hat corrido. Parece que tem até um flanger nele. Ele fica... Só que ele tem muito movimento. Ele fica... Ele muda, né. Ele tem vida. A gente já criou um pouco dessa vida aqui. Com esses velocities. Não é? Mas podemos criar mais. Vou apertar aqui a letra A. E vou fazer uma automação aqui. No sustain. Vou apertar comand 0. Não. Comand 4. Para a grade sair todas as divisões. E aqui vou apertar B. E vou fazer uma... Um desenho, assim. Vamos subir aqui um pouco mais. Aqui um pouco mais. Aqui um pouco mais. Aqui um pouco mais, né. Estou no sustain, né. De key agora. Aqui é mais sutil. Fazer assim, ó. É bem natural. Um pouquinho no ataque também. Aqui a gente abre um pouquinho o ataque. Aqui. dar uma abridinha aqui, vamos ver beleza aí, eu tenho um hack aqui esse volksnare aqui, o que ele é? ele está pegando aqui um vocoder é uma doideira esses hacks mas basicamente é um vocoder, tá? imagina fazer uma automação no release e no at do vocoder nada mais do que isso é isso que estamos fazendo aqui e também no delay coloquei um delay um pouquinho de chorus, um pouquinho de reverb, um pouquinho de delay um pouquinho de flanger então está cheio de automações aqui esse hatch muitas automações e aí o que mais que a gente tem? hatch de top loops uma coisa assim só para preencher um pouco mais vou até colocar um transient shaper aqui para tirar um pouco desse ataque ops não tem esse transient master tirar um pouco de ataque vou experimentar descer um pouco os semitons aqui eu quero só preenchimento aqui então eu não quero muita essa percussividade virou um shaker, né? e assim ele não briga tanto também com o hatch principal aqui aqui tem só um rabicózinho do delay aqui que eu pus ao contrário já passei para áudio aqui e aí a gente tem um open hatch nada demais open hatch com um delayzinho do meu simple pack também clap peguei também do simple pack tem dois aqui, né? esse aqui é mais para punch tanto que eu filtrei ele aqui 457hz para baixo deixei bem pequenininho aqui com um decay curtinho para ele ficar só o tch só para ele percebe a diferença? esse aqui é um clap normal esse aqui, sem ele e com ele punch punch a mais você percebe que esse clap tem bem bastante punch, né? e aí eu coloquei mais uma layer aqui com snare também para ficar com esse tail peguei só o o tail aqui com esse reverb, né? do snare para somar com esses dois claps aqui fica uma coisa assim aqui eu samplei esses dois claps junto com o snare e com delay eu fiz esse groove aqui, ó daí eles ficam juntos assim, ó percebe que o loop cria uma história cria uma tensão ao longo dele mesmo, né? então a gente vai desenvolvendo esse loop depois do arranjo e ele não é uma coisa loopada estática, né? ele é uma coisa que ele se desenvolve através desses movimentos aqui um crash do meu sample pack também nada de mais um crash aqui uma texturinha ó do meu sample pack também tem várias texturas lá ambiências assim isso aqui dá uma ambiência legalzinha, né? e agora é só colocar uma melodia a gente pega um tom-tom eu não vou copiar a melodia, vou fazer outra vamos pegar aqui um julietto é... esse aqui que eu gosto muito a gente pode pegar um um mid aqui do meu mid pack a gente está em ré poderia pegar qualquer um e transpor a nota mas... só para facilitar a nossa vida vamos ver algum que está em ré vamos ver isso aqui não é muito o que eu queria vamos ver isso aqui quero mais simples, né? vamos ver talvez isso aqui, ó essa é uma oitava poderia ser... poderia ser... muito complexo queria uma coisa mais simples tirar e... opa deixa zerado aqui esses e e e e Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Está bem longe, não é? Vamos pegar aqui o... Então, a gente está em Sol. Fá sustenido. Fá. Mi. Ré sustenido. Ré. Poderia ver aqui como uma resposta. Fá sustenido. Fá sustenido. Fá sustenido. Fá sustenido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto